5, 4, 3, 2, 1 Numa distribuição, Grupo Paris Filmes O dólar furado, versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo O dólar furado, versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo O dólar furado, versão brasileira Estúdio Gábia Estúdio Gábia, São Paulo Colotão, atenção A tropa está pronta, senhor Mande apresentar armas Apresentar armas Em frente, por dois Tenente James Hamilton Tenente William Morgan Capitão Gary Ohara Tenente John Terry Felipe Ohara, tenente Capitão Charles Stewart Tenente John Hack Tenente William Olha Phil, cerraram o cano Da minha também E veja as nossas Capitão Todas as nossas pistolas tiveram cano cerrado É assim que respeitam sua própria palavra? Nós lhe prometemos a honra das armas E esta arma está em condições de atirar O senhor acha? Com o cano cerrado, as balas não mantêm a direção Evidentemente O senhor não tem boa pontaria Então me empresta sua pistola Não tem coragem? Tome Venham, rapazes Que venha o primeiro grupo O que está fazendo? Desculpe, sargento É só um momento Já basta Eu admito sua habilidade Mesmo considerando uma tola bravata Silêncio Com a honra das armas Queremos premiar seu valor como soldados Estas pistolas devem ser Só testemunho da honra que lhes prestamos Quem já pegou, pode partir Tenente Stan Crandley A honra das armas Tenente William Campbell Aspirante Edward Smith Cento e noventa E duzentos Ficou com todo o nosso dinheiro, amigo Não encontraria um cavalo em cinquenta quilômetros Então, vai mesmo embora? Vou sim, Gary Eu não quero voltar para a Virgínia assim derrotado Eu já decidi No oeste, sulista ou nortista Você é o que vale Leva este Ele é melhor Você tem uma longa viagem pela frente Obrigado E dê lembranças a Judy e a nossa velha casa Eu vou dar Aqui está Tome a chave do meu cofre Não é muito, mas será útil a você e a Judy Obrigado, Phil E boa sorte Você também, irmão E não se esqueça que no oeste A terra e trabalho para todos Também para você e sua mulher Eu vou pensar nisso, Phil E lembre-se que a última cidade na estrada para oeste É Yellowstone Deixarei notícias minhas depois na fronteira em Fort Best Eu vou me lembrar Adeus, irmão Adeus, Gary Onde minha joy Foi você Que era você Que Não venha de volta, amor. Quem é? Quem é o senhor? Gary! 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 Você voltou. Gary! 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 Este é o presente do Phil, se lembra? Eu te falei sobre ele. Por favor, Judy, não fique assim. Tem que aceitar isso. Você mesma viu. Não tem futuro aqui para nós. É. Eu sabia que este momento chegaria. Mas não tão depressa. Na guerra, o nosso médico dizia, se é preciso cortar, é melhor cortar logo. Assim se sofre menos. Gary, não será preciso, se eu for com você. Não, Judy. Ainda não. Mas por quê? Seja razoável. Eu preciso achar meu irmão, encontrar um trabalho, um lugar para morar. Enquanto isso, você vai poder vender a casa com a maior calma. Serão só três meses. E depois vai me encontrar. Tá bom? Um sorriso. Assim tá bom? Perfeito, senhora Ohara. Não é muito. Mas vai ser útil neste intervalo. Será mais útil a você. Não seria justo. Bom, vamos dividir. Tá bom? Tá bom, meu querido. Isto é para você e este dólar para mim. Mas, Kelly... Nada demais. Você concordou em dividir e isto é uma divisão. E eu garanto que é o primeiro de um milhão. Palavra de Ohara. Meu Deus. Ais... 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 Ais! Ais... A CIDADE NOVA 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 Olá, amigo. Será que o senhor estaria interessado... O que você quer? Trabalho. O necessário para comprar um cavalo e partir. Em Yellowstone não há trabalho para estranhos. Você é sulista, não é? E daí? A guerra acabou, não acabou? Para nós, sim. Mas para os sulistas parece que não. Há um bando por aqui. Um bando infame. Devastam. Saqueiam. Roubam. Você não tem culpa. Mas pode nos entender, não é? Claro. Mas eu só quero atravessar a fronteira e ir para o oeste. Será que ninguém por aqui pode me ajudar a ganhar alguns dólares? Tente com o Macquarie. É o homem mais rico daqui. Se ele quiser, pode. E onde encontro ele? Lá adiante. Onde está o cartaz? Obrigado. Se der certo, eu volto para buscá-la. Se não... Bom, eu acho que vale uns 50 dólares. De acordo. Obrigado. Maldito Blackhide. Teve a audácia de tentar chantagear a mim. A mim, Macquarie. Quanto quer? Nada. Quer que deixemos a cidade. Teve coragem de dizer. James e eu poderíamos ter liquidado na hora. Sabe que não quero problemas com a lei. É preciso fazer alguma coisa. Falar com o xerife. O Blackhide calculou bem. Sabe que o xerife estará fora e não voltará antes de anoitecer. Por isso, marcou para cinco. Eu vou tentar ganhar tempo. Uma coisa é certa. Eu jamais serei chantageado. O que deseja? Está aí um homem procurando pelo senhor. Quem é? Pelas roupas. Parece um dos solistas dispersados à procura de trabalho e dólares. Agora eu não tenho tempo. Trate disso você mesmo. Nada feito, amigo. Pode ir embora. Mas eu preciso falar com o senhor Macquarie. Está ocupado. Bom, eu posso esperar. Eu disse para ir embora. Vamos, solista imundo! Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Arriscar a pele assim sem ter uma pistola? Não podia fazer muito com esta aqui. Ah, desarmado. Uma brincadeira dos nortistas. Você procura trabalho? Sim, senhor. Talvez eu tenha uma coisa para você. Venha. Vi que é muito corajoso e creio que precisa de muito dinheiro. Observação correta. Eu posso fazer você ganhar mais do que imagina. Mas vale arriscar a pele. Continue. Há um bandido na cidade. Chama-se Black Eye. Black Eye é um tipo perigoso e provavelmente faz parte de um bando que infesta o território. Ele até usou chantagear-me. E eu decidi entregá-lo à justiça. E por que não fala com o xerife? Não falaria com você se o xerife estivesse na cidade. Ele foi buscar o juiz do condado e voltará bem tarde da noite. Black Eye já estará longe. E o que eu tenho que fazer? Enfrentá-lo. E entregá-lo ao xerife. E o que eu ganharia? 500 dólares. E talvez... uma pequena fazenda na colina. Se tudo der certo. É, o senhor é generoso. Enfrentar Black Eye desarmado é arriscar a pele. É melhor pagar que infringir a lei. Tudo bem. Eu aceito. Aqui está a metade. Há um bom hotel na cidade, perto do bar, o Belly Star. Esteja lá às cinco em ponto. Está bem. Ei! Como se chama? Ohara. Gary Ohara. Peter. O que Black Eye fará quando Gary Ohara quiser entregá-lo ao xerife? Irá empunhar a pistola. Com certeza. Então precisaremos proteger aquele rapaz. Porque se Black apontar a pistola contra o homem desarmado... Diante de um assassino, não é possível ter escrúpulos. É o que eu penso também. Teremos uma fazenda onde reconstruiremos nossa vida. Tudo vai se resolver hoje à noite. Antes de partir, aguarde a minha confirmação. É mais um sacrifício que eu peço. Mas eu também não vejo a hora de tê-la ao meu lado. Ohara, o Black Eye chegou. Tá bom. Amigo, você leva isso até a diligência do sul? Eu sinto muito, Sr. Ohara, mas ela acabou de partir. A outra partirá em uns 15 dias. Ah, então é inútil. Obrigado. Eu estou pronto. Venha. Você ouve? É aquele apoiado no meio do balcão. Você tem sorte. Ele está de costas para a porta. Eu vou pegar ele antes que perceba. Não quero que pareça uma agressão. Você deve dizer a ele que quer entregá-lo ao xerife para que todos ouçam. Mas assim ele vai ter tempo para sacar a pistola. Não tenha medo. Estaremos atrás de você. Está bem. E levante as mãos. Eu devo levar você até o xerife. Não, é melhor não tentar nada, amigo. É isso mesmo, xerife. Você? Gary! Gary! Ah! 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 Os dois mortos. Mortos. Os dois. Alguma coisa deve ter acontecido no bar. O xerife está chegando. Agora você vai ver uma coisa. Ele vai colocar ordem nisso tudo. Entre comigo, juiz. Quem foi? Ainda bem que chegou, xerife. Quem foi? Este pobre coitado queria entregar Black Eye ao senhor. Mas Black sacou a pistola e atirou. Então eu, James e os outros interviemos. Tarde demais. Em resumo, vocês atiraram no Black Eye. Mas é claro, ele estava desarmado. É verdade, xerife. Foi assim. Eu não tive tempo, senão teria matado esse bandido. Macquarie é digno de confiança. Mas é certo que foram ele e os outros que mataram Black Eye. O que propõe fazer, juiz? Bem, parece que foi uma ação legítima. A lei não proíbe que se defenda um homem desarmado quando ele é atacado. Todos são testemunhas? Sim, senhor. Sim, vimos tudo. E Macquarie não... Vimos tudo, senhor. É isso mesmo, xerife. Eu posso testemunhar tudo. É inocente, senhor. Bem, senhor, sim. Está bem. Não há motivo para prosseguir. Cuidem dos corpos. Macquarie, venha ao meu escritório. Deve assinar a declaração. Está bem. Venha, juiz. Levem eles para fora. Vocês, ajulem aqui. Está bem. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ânimo, pessoal. Não vamos estragar a noite por um pouco de confusão. Vamos, maestro. Música. Nada. Nenhum documento. Não serviria para nada. Trate de sepultá-los. Belo trabalho para fazer essa hora. Olha só. Esse aqui também tem a pistola acerrada. Deixe aí com ele. Sabe que os sulistas fazem questão da honra das armas. Aqueles ali me parecem imigrantes sulistas. Ótimo. Meus pouparão trabalho. Arraste aqui para fora. O que é? O que deseja? Pode trazer. Levem com vocês. São seus compatriotas. E agora? Galopem. Boa! Pobres rapazes. O mais difícil da guerra é quando começa a paz. Pobres rapazes. Este aqui está vivo. Deus todo poderoso. Foi o milagre que o salvou. Olha. Foi a moeda de um dólar que parou a bala. Vamos levá-lo de volta à cidade. Ficou louca. Os que o deixaram assim acabariam com ele. Nós o levaremos conosco, Poeiras. Se eles virem. Me ajuda aqui. Ficou louca. Oi. Então? Como vão os negócios? De bem é melhor. Fez um bom negócio me financiando. Bom dia, amigos. Caro Donaldson, sinto muito, mas eu não posso ajudá-lo. Eu entendo. O banco não pode esperar. Está certo? Então nós, proprietários para pagar nossas dívidas, precisaremos vender nossas terras e como não encontraremos quem as compre, o senhor nos ajudará comprando-as por uns poucos dólares. Não há outra solução. É, eu sei. Os bandidos roubaram o nosso gado, saquearam as colhetas, mas o seu banco não pode esperar. Meu Deus, um dia ou dois, por que não? Porém, não mais. De acordo. Dentro de dois dias pagaremos nossas dívidas. Me permitam duvidar. Você poderá vender seu feno ou seu milho? De fato, é o que eu farei. E os outros? Os pequenos proprietários? Vamos pagar, McCory. Agora não vai levar nossas terras por uns míseros dólares. O seu jogo acabou. Alguém vai ajudar a gente. Quem? Você? Espere. Não importa. Receberá até o último centavo. Até breve. James. Atravésse a fronteira e alcance Brad imediatamente. Diga para reunir os homens no casarão. Vai. Peter. Tenho um trabalho para você. E então? Estamos amaciando. Vamos, fale, miserável. Chega. Chega. Tudo bem, eu falo. O que Donaldson vai fazer? Ele tem um amigo. Um banqueiro de Wisconsin. Ele o convenceu a abrir um banco aqui. Um banco com uma reserva em ouro. Que vai resgatar as nossas dívidas. É só o que eu sei. É, eu juro. Eu juro. Já basta. Ele não precisa falar mais. do Juntos. Não precisa falar mais. Ele, não precisa falar mais. Em É o chefe. Os homens já estão prontos. Uniformizados. Onde vai ser o trabalho? A fazenda de Donaldson. O trabalho de sempre? Não, maior. Quero a pele de Donaldson. Não vai ser muito fácil. Caso se tranquem em casa, podem resistir o quanto quiserem. Incendem tudo e fujam. Quando saírem, bastaram dois ou três homens decididos. Entendeu? Tudo bem, chefe. Conte com a gente. Prepare-se, rapazes. Até logo. A CIDADE NO BRASIL Abertura Os sulistas! Os sulistas! Os bandidos! Os bandidos! Os bandidos! Rápido! Os bandidos! Meu Deus, os bandidos estão perdidos! Vamos nos esconder de pressa! Os bandidos! Os bandidos! Os bandidos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês três, tirem o uniforme, depressa. Agora é a vez de Donalds. Vejam se não se enganam. Nós vamos despachá-lo logo, antes de anoitecer no casarão. Vamos! Vamos devagar, senão vão se esconder. Mas vocês conhecem esse tal de Donaldson? Não. Nem eu. É simples, é só ver quem dá as ordens. Entendi. O que aconteceu? Parece que houve uma guerra. Pior. Sulistas. Bandidos. E quem são vocês? Forasteiros, de passagem. Eu perguntei quem são. Calma, amigo. Quem é você? O chefão que dá as ordens? Não. O chefão sou eu. Não. Então é com você mesmo que queremos falar. Falem. Falem à vontade. Eu estou ouvindo. Como quiser. Você salvou a minha vida. Obrigado. Bom, vamos brindar. Claro. A minha casa está à sua disposição. O xerife com os homens dele. Diga que foi você que matou esses três bandidos. Se não tem contas a acertar com a lei, não precisa temer. Pois você está com a razão. Tenho contas a acertar, sim. Mas não com a lei. Não. Teve sorte. Escapou de boa, Donaldson. Dou-lhe meus parabéns. E o que vai fazer agora, xerife? O que quer que eu faça? Quando chegar ao rio, deverei parar, como sempre. Não tenho poder do outro lado da fronteira. Desta vez, quem sabe, estejam esperando por esses três. É a minha única esperança. Se os encontrar, eles se arrependerão de ter nascido. Rápido, a cavalo. Sr. Donaldson, Pouquíssimo milho se salvou. Perdemos todo o feno. Malditos bandidos. Se Black Eye ainda estivesse vivo... Por quê? Você conheceu ele? Conheci. Fui eu quem o convenceu a ficar aqui conosco. Era um homem bom. Onde ele estava, os bandidos não ousavam mais atacar. Ouvi dizer que ele era um fora da lei. Um fora da lei? Ele? Quem foi que lhe contou essa história? Black Eye era o melhor aliado dos proprietários. É o Black Eye? É. Meu irmão. A história que você me contou é extraordinária. É claro que tudo aponta para Macquarie. Só ele lucra com a presença de bandidos nessa região. E só ele lucraria com a morte de Black Eye. É claro que meu irmão tinha suspeitas. Agora que você mencionou... O Black passou por aqui bem no dia em que foi morto. Ele estava alegre e me disse que havia encontrado algo que daria um fim... A todos os nossos problemas. O quê? Nós nunca saberemos. Antes de partir, me contou que tinha uma arma que valia muito mais do que seu revólver. Mas à noite estava morto. Eu sei lá, talvez... Algum documento? Não sei. Evidências, é isso? Black Eye achou a prova de que o banco agia sob as ordens de Macquarie. Pode ser, mas por que ele não a usou? Porque foi morto antes que pudesse utilizá-la. Onde morava meu irmão? Em uma velha fazenda ao norte, nas colinas. O Casarão. O Casarão. Obrigado, Donaldson. É uma informação valiosa. Você acha que ele pode ter escondido algum documento importante por lá? É uma possibilidade em cem. Mas eu não posso desprezá-la. Me diga, quando chega a diligência do Sul? Só daqui a quatro ou cinco dias. Ótimo. É o tempo necessário. Mas o que você pretende fazer? Eu vou ao Casarão e preciso encontrar essas provas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas onde ele se enfiou? Está dormindo. É assim que fica de guarda? Acorde, vamos, levante-se. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Eu gostaria de música sulista. Toque Yankee Doodle. Eu toco o que eu quiser. Eu mandei tocar Yankee Doodle. Ah, esse era o último. Você fez de propósito. Dessa vez você se enganou, amigo. E sem uísque eu sou um peixe fora d'água. Aqui está. Eu vou dar um jeito. Onde vocês compram uísque por aqui? Tem uma taberna aqui perto. Eu vou buscar uma garrafa. Não. Você não. Pagar é justo, mas ir comprar é demais. Qual o problema? Não confia em mim? Eu não disse isso. Só disse que não vai. Vá você. Ele dá menos na vista. Pelo menos me deixe pagar, então. Oi, espera. Vá você. Presta atenção. Pela segunda vez a minha vida está nas suas mãos. E creia, eu não sou um bandido. Eu nunca achei que fosse, capitão. Donaldson é meu amigo. Procura ele e conta o que sabe. Eu não sou traidor. Precisa fazer isso. Eu tenho certeza que pra você honra não é só uma palavra. Chega. Me deixe em paz. Tem que ir. Ei, vocês dois. O que é isso? Preguinha e família? Discutimos sobre a qualidade do uísque. Eu gosto do da Virginia. Concorda comigo? Concordo. Eu gosto. 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 автомобilão. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Enteragem. Você vai fellowship. Com licença através do절사 dabolt. Você viu. Você é obrigado. Eu gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É estranho para uma senhora. Por que não vai até lá? Nunca se sabe. Desculpe, conhece o Sr. Ohara? Gary Ohara? Mas quem é a senhora? Sou a esposa dele. Está falando daquele... daquele com barba? Isso, ele mesmo. Bem, realmente... É a esposa de Gary Ohara? Sou. É um prazer conhecê-la. Venha, eu a acompanho. Obrigada. Venha. Entra, senhora. É aqui. Olha só como está vestido. Quem é ela? Venha, suba essa escada. Ah, que belezinha. Deve ser uma nova aquisição. Vem cá, querida. Queremos te oferecer uma bebida. Desculpa. Onde está o meu marido? Por aqui, por favor. Muito bem, Peter. Isso vai além de minhas esperanças. Um momento, sim. Essa senhora... é a esposa de Gary Ohara. Gary Ohara? Por favor, senhora. Obrigada. Sente-se. Fez uma longa viagem? Sim, desde a Virginia. Por que veio a Yellowstone? Já soube que... O quê? Eu devia me encontrar aqui com o Gary. O seu marido era um homem. Um homem de valor. Era? Como assim era? Tenha coragem, senhora. Infelizmente... Por quê? O que aconteceu ao meu marido? Está morto. Morto? Oh, meu Deus. Não pode ser. Não é possível. Não pode ser, verdade. Garry estava a serviço da lei. Ou um bandido. Um certo Black Eye. Um monstro. Sim. Ali no bar. Em uma briga. Covardemente, posso dizer. Onde foi sepultado? Toda a cidade lamentou. E onde? Onde foi sepultado? Na verdade... Peter. Você sabe onde? Não. Chame James. Como é possível? Fala que lamenta... E não sabe dizer... Onde está sepultado o meu marido. Gary está morto mesmo. Infelizmente, não há dúvidas. O senhor não é sincero. Está escondendo alguma coisa. Me diga qual é a verdade. Eu tenho o direito de saber. Por favor, senhora. Calma. Eu lhe peço. Pronto. James. Agora que me lembro... Não foi você quem cuidou do enterro de Gary? Claro. A senhora quer saber... Onde o marido dela foi sepultado. Acompanhe-a, James. Você sabe onde? Bem. Vem. Nós consolaremos a viúvinha. Vai andando. O que está acontecendo? Esse sulista imundo... Foi direto para a casa de Donaldson. Parado aí. Aonde pensa que vai? Foi ele quem o mandou. Eles estavam combinados. Não. Ele não tem culpa. A ideia foi minha. E você? O que tem a falar sobre isso? Julgue você mesmo. Se eu quisesse traí-los, eu teria feito na primeira vez. Estavam nas minhas mãos. Se é um dos nossos, mostre. E eu lhe dou a honra de matar esse espião imundo. Eu não sou como vocês. Não mato homens desarmados. Isso não me diverte. Dê uma arma para ele e mato como um coelho. Concordo. Você... Vá pegar dois fuzis. Vá pegar dois fuzis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês me divertem. Você não passa de um cretino. Mas você não. Você sabe o que quer. E agora... quero saber o que procura. Você. O que é isso? 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 Fala! Agora já chega. Ele desmaiou. Vamos matá-lo e acabar logo com isso. Depois que lhe falar... Amarre-o na cerca e enche a boca dele de sal. Quando a gente voltar... Por um fio de água, ele nos dará um rio de palavras. Slim, você fica aqui de plantão. Agora, rapazes... Temos coisas importantes. Vamos logo. É o caminho certo. Estamos cada vez mais longe da cidade. Já estamos chegando. Ei, Brad. Olhe aquilo. Quem é ela? Uma convidada especial. Propriedade do Macquarie. Bia! Não toque nela. Ela é do chefe. Leve a moça para dentro da casa e vigi. E não faça nada com ela. Deixe comigo, Brad. Eu cuido dela. Você, vem comigo. Não! 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 Me solte! Não me chuta! Não! Me solte! Para! Desgraçada! Me solte! Vamos, anda! Me solte! Ah, não! Judy. Judy. É o meu colega do Fort Best. Não podemos perder tempo. Bom, agora é a nossa vez, xerife. Certo. Na diligência há ouro suficiente para resolver todos os problemas de Yellowstone. Certo. Rapazes, que tal pararmos um pouquinho agora e tomarmos um gole? Esta é uma boa ideia. Hoje é um grande dia, xerife. Portanto, vamos comemorar. Você primeiro, meu amigo. Agora, Macquarie ficará feliz. Ei, você! Pegue a diligência e vá para o Passo do Falcão. Lá encontrará o Brad. E vocês, rapazes? Vamos celebrar a Donaldson. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos aqui! Vamos! Vamos. Vamos! Pronto, você está livre. Contente agora? Não! Não! Não se aproxime! Não! Fique longe de mim! Você está com medo de mim? Eu não vou te machucar. Me solta! Me solta! Não! 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 Giorgia! Giorgia! Gary! Giorgia! 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 Eu sei que o Phil tinha uma prova. Tem que estar por aqui. O que importa? Sabe a verdade agora. O xerife nunca vai aceitar a palavra de um estranho contra de um homem poderoso como Macquarie. Gary, os bandidos estão chegando. Estão vindo. Vamos. 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 Vai até o xerife. Diz para ele vir aqui imediatamente. Mas e você? Eu vou pensar em alguma coisa. Vai rápido. Por ali, para eles não te verem. Rápido, vai. Vamos. 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 Vá até lá. Vá até lá e vê se nosso amigo quer falar. Está bem, chefe. E a água? Eu prefiro um pouco mais. Vale. Vamos. Vai pagar caro por isso. Vamos. 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 E onde está seu marido agora? Ficou lá. Ele me ajudou a escapar. Tem que ir rápido. A vida dele está em suas mãos. Fique tranquila, minha senhora. Depois de tudo que me contou, paremos o possível. Xerife. Com licença. O que é? O que é? Macquarie está a caminho da fazenda. Que droga. Alguém tem de avisá-lo. Você, leve esta mulher para a casa de Macquarie. Depois eu te explico. E o resto vem comigo. Não vai. Neste. Não vai. Vamos lá. Não vai. Vamos lá. E a outra pessoa é rír, vai para a casa. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Nada, não vai. Só não vai. Não vai. Macquarie, o xerife. Judy. 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 Vamos lá. O que aconteceu? O massacre. Veja você mesmo. Tive a sorte de sair vivo. Quem foi? O xerife. Ele matou todo mundo e fugiu com o ouro. Maldito traidor tentando me enganar. Vai me pagar por isso. O xerife, os homens de Macquarie foram mortos. E o solista? Desapareceu. Desapareceu? E o ouro? Atenção. Se avistarem o Hara, atirem para matar. O ouro está aqui. Pelo que estou vendo, ninguém tocou nele. O ouro está aqui. O ouro está aqui. O ouro está aqui. O ouro está aqui. Você? Sim, sou eu. O solista me avisou há tempo. Ladrão estúpido. Poderíamos ter dividido o ouro. Agora é todo o ouro. O solista nos enganou. Eu sei quem ele é. Quem? Onde vai? James, pegue ele. Vamos atrás dele. Vamos, rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espere. A viúva de Ohari está aí dentro. A viúva? O xerife a trouxe. O xerife? Ei, rapazes! Você fica ali, você atrás da casa. Como você fugiu? Aquele maldito sulista te ajudou? Ajudou, e ele vai matar todos vocês. Ah, então é assim. Meus homens darão jeito nele. Fala, senão eu te mato. Aonde ela está? Na casa do Macquarie. Oi, estou aqui. Levante-se. Você virá comigo. Vamos. Suba na carroça. Suba! Gary, cuidado! Não! Me solta! Me solta! Cale-se! Cale-se, eu a mato! Parado! Ou eu a mato! Jogue sua pistola. Assim não. Para mim. Agora a outra. Pessoa. Pessoa! 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 Agora venha aqui. Agora venha aqui. Me reconhece? Oh, rara. Isso. E em pessoa. Tudo graças a isto aqui. Era de Black Eyre. Meu irmão! Só tem uma bala. E a esta distância, eu não vou errar. Gary! Gary! Espere, deixe-me. O povo de Yellowstone tomará conta dele. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL